Agora eu faço live na tweet tv Primeiro link na descrição, só vem Rapaziada vambora Memes that actually made me laugh so fucking hard Cara, what da fuck, this cheese is so weird This cheese is so weird Among Us Eu amaria Pô, é, que é isso, cara Ô, tem como comprar isso daí, mano? Caralho, Plank, pô Do Edu, caralho Ô, será que tem... Calma aí, calma aí Dude, it feels like I'm living in a dream right now We got the oil changers We got the car wash We got the straight doctor's office Are you ready? What's your name again? Alright GG GG GG, 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 GG O cara falando com o que? Tadinho Caralho Your Mom Is Beautiful She's beautiful Ok Hey AHHHHH AHHHHH Ready, ready, ready AHHHHH POK Yo, stop fucking calling me, bro Stop fucking calling me, man Okay Ah, ha, ha, ha Ok Ok Que bonitinho Ô, mano, ele é mó fofo, né? Ele é muito fofo Shakira Shakira Shakira, é tu? Uau Uau Hum? Like this video And subscribe right now And this guy will share his food with you Man, pra quê, tá ligado? I love you, Lois Pewter Schmidt You can't just marry Quagmire Of course I can He has 50 million power Because he chas- Ha, 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 ha 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 Before we use this utility knife We need to get it out of its packaging This can prove to be quite difficult To help with this Simply go buy another utility knife Ha, ha Ha, ha Ha, ha Why? 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 What is that? What is that? What is that? Why are you putting a trash? This is a recycle here I don't think it matters It's matter This is a recycle Oh my god There is only one trash? They've been lying to us Oh my god This is terrible Oh my god This is terrible This is terrible Oh my god They've been lying to us Oh my god Oh my god This is terrible This is terrible This is terrible What is that? What is that? What is that? Tanner, just run in here Oh, silly boy Let me get that for you Silly boy Silly boy God damn Minecraft dirt There is no way There is no way You want to have a nice movie? What? 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 What is this? Oh, what is this? Can I push the button to open my window? Oh, what is this? Oh, what is this? Oh, my god Ah não, 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 pelo amor de Deus 1, 2, 3 E aí What the fuck No Help, help, help Help, help Oh, bro Oh, he got my Oh, he got my Oh 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 No Valentine your seatbelt will hold you Ai, meu... Não, isso foi... Caralho, como que eu nunca... Mano, como eu não pensei em ver essa porra da Rihanna, velho Caralho, o Smashzão, mano Olha essa porra Cara, igual, mano I miss everyone, Devers, when they enter my apartment I miss everyone, Devers, when they enter my apartment Oh, we're doing it again We got the Raising Cane So here's my glass And I'm just gonna press the angle And it's starting off As a bit of a dribble at first And then it just Perfect Oh, ok Don't move, homem De novo esse vídeo Man, vocês podem ver essa visão um dia What's that noise? Oh, meu Deus This man is Whittowing, Whittying On the... Oh, my God What do? Goddammit Hey, hey What do you know, wait What do you know, wait Fuck We got a free hand going on right here Freak? Just the first time Oh, ok Gonna bring her back again too, baby See some stuff where I kind of Could have did Definitely on Just got the table Does anybody else eat their bananas like this? So I just have a small banana And basically what I do Is I open the top Sorry, the bottom And then Anybody else eat their bananas like this? So I just have a small banana And basically what I do Is I open the top I have a small banana And basically what I do Is I open the top By the bottom Bro And then Caralho Isso que deve ser foda Isso que deve ser uma merda E... Caralho Puta É por isso, mano É por isso que eu tenho que fazer aqui, mano Caralho Eu tenho que fazer isso pra minha mãe, mano Não dá também, pô Imagina Eu começo Ir na academia Aqui em Santos Onde o maluco sabe Pra caralho Que eu vivo aqui Porra Tá ligado Não vou citar o que aconteceu Aí eu chego na academia Aí eu tô lá Aí o maluco já vem Caralho Conheço um maluco no lugar Cabelo branco Caralho Beleza E o maluco começa a gravar Beleza Normalmente Pra gravar fazendo, né Aí tá lá eu no fundo Aí o maluco descobre Onde eu faço a academia Aí sabe a merda Que vai acontecer Imagina Puta Não dá, não Óbvio Olha o tamanho do mano, velho Tiago Quando você terminar de aguar essa árvore Eu quero falar com você Sobre uma coisa que eu vi no seu celular Hummm Beleza Já tô aí Tiago Você ainda tá regando essa planta Tô acabando Já vou Cara, isso é bom Temos um S-Tier, velho Temos Temos um meme da atualidade S-Tier, velho Oh my gosh Did you see that? Eu totalmente got it on video Yeah, jeez Eu got it on video She must be one of those Suck this away She's very flexible Oh shit Hey Oh shit Oh my god, oh my god Oh my god, no, I'm sorry No No What? Hey, hey True E sabe o que é o mais foda? Que não é pedaço de comida não É a porra do bagulho da pipoca Que escova 20 vezes E essa porra fica Caralho I'm Batman That's what I know That's what he got He's the goat That's why he's the goat That's what I know That's why he's the goat That's why he's the goat That goat That goat That goat That goat That goat That goat What the fuck, Jeremy? Eu não acho que eles vão fazer isso Não, bro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Brasil Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não conseguiu, pô. Não conseguiu, mano. A Sofia é assim, a Sofia é assim. Basta na bundinha num localzinho e ela fica... Ela vai pra lamber, ela lambe a mão. Acabou. Obrigado por entrar em. E espero que você tenha gostado da noite e muito gostoso. Legenda Adriana Zanotto